Ó, o cara abandonou a partida, hein, e levou só um gol, só. Que feio, hein. E é corintiano ainda, hein. Feio fazer essas coisas, hein. Não, eu confesso que eu já fiz também, mas é quando eu vejo que, nossa, não tem nem jeito de ganhar, e tá tipo uns 4, 3 a 0 pros caras, e sei lá, o jogo tá quase acabando, aí eu abandono também, porque daí eu só vou ficar perdendo tempo. Mas, ó, nossa, tinha um monte de tempo ainda. Contra quem quer que eu não ir? Ah, Universidade, Universidade de Chile. Partidinha de Libertadores agora? Pra cima dos chilenos agora, hein, como se fossem a Libertadores. Ah, deixa eu fazer a substituição já. Vamos lá. Agora sim. Tô juntando um dinheirinho ali pra comprar o Neymar, cara. O Neymar tá muito caro. O Neymar tem que dar. Tá caro também, mas tá mais... Mais barato. Logo, logo, vou tá com o Neymar aí. Aí. Estádio lindo, hein. Esse estádio é bonito. Lindo, hein. Olha isso. Que coisa linda, hein, galera. Vamos lá, agora vamos fazer o mais bonito aqui dentro, né. É. Ah, o cara nem tá jogando. O cara nem tá jogando. O que ele tá fazendo, será? É, agora acho que ele tá. Não. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Ah, agora acho que ele tá. Pô, é foda, hein. O cara entra pra jogar e vai fazer outra coisa. Acho que daqui a pouquinho ele aparece. O cara é um perigo. Que jogador que é o Ibrahimovic? Ibrahimovic vem fazendo muitos gols. Acho que ele vai fazer alguma coisa. Tô comentando se eu vou testar no meu espaço. Agora ele, agora ele jogou. O goleirão mandou lá pra frente. Pegar, ele acha que tá com o Ibrahimovic. Tá com... Ninguém vai pegar a bola. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Azar. Jorginho. Botou pra correr. Chegou no tempo certo. Ah, achei que eu ia ficar com ela. Bola enfiada entre a marcação. Tiraram o doce da boca da criança. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Valeu, piquete. Meteu ali por entre os adversários. Bela entrada, hein. Matou o lance. Cagada, hein, profiss. Valeu, goleirão. Passa aqui. Riva. Tirar. Oh. Encaixa essa bola aí, Cássio. Porra. Acho que dava... Dava pra encaixar ali ou não? O carro é batendo da hora aí, né, tá? O carro é batendo da hora aí, né, tá? O carro é batendo da hora aí, né, tá? Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Vamos, pronto. A Universidade de Chile pode partir pro contra-golpe. Geralmente é isso que acontece. Recebendo de Maria. A medida de bola. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Tentou o lançamento pra surpreender a defesa, mas não deu certo. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado. Valeu, piquei. De Maria. O time conseguiu o contra-ataque. Tornou a bola na hora certa. Esse passe ali era perigo, hein. Estica lá na frente. Dominou pra ele? Acabaram conseguindo tomar dele. Assim. Nossa. O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? Recebe, Paillet. A batida! Defesa fantástica! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. O goleiro foi bem mesmo. Mais um escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Não consegue ir sozinho. Mandou uma bola enfiada. Opa! Que beleza! Este é o Hazard. Boa bola! Agora é a rede. A bola passou. Hazard. 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 Uh! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein. Que... Mas foi bom. Esse ataque foi bom. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Teve sorte mesmo. E o time parte em contra-ataque. Sanchez. Tem que ir nele, senão... Valeu! É, dessa vez a defesa levou a melhor. Vidal chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Olhou e cortou essa bola. Nossa... Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. Vai! Ai, não existe, não. Tinha que vir o Piquet mesmo para pegar essa bola. Tentou o drible, mas... Conseguiram roubar a bola! Ainda bem que saiu, hein. Senão ia ser perigoso. Não há tempo para mais nada terminar... Beleza, agora... Bora fazer um segundo tempo. E ainda não há gols. Não há gols. Segundo tempo vai ser melhor, galera. Espero que na segunda etapa, muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Forcei o passe. Vem o passe! Olha lá o defensor, brincando de atacante. Salto! Vai deixar ele cabecear? O Corinthians aperta bastante. Está marcando a saída de bola. Ai, valeu! Bom dia, mas é uma coisa cansativa e requer muita disciplina em organizar Suárez. Apareceu bem na hora. Olha o passe que esses caras dão, cara. Tentou o passe, rapaz! Que beleza! Ai, ai, ai. Eles não têm medo nenhum. Eles dão cada passe bobo, cara. Louco para perder a bola. Nossa, que bola, hein, Cássio? Sua de Maria. Meu Deus. Meu céu, Cássio. Que que é isso, meu 10? Que que é isso? Que chute que foi esse, meu 10? Ah, quero ver ganhar de cabeça do Ibrahimovic. Isso eu queria ver. Ai, rapaziada, agora eu vou tomar. Valeu, Cássio. Que não, Ibrahimovic? Que não, Ibrahimovic? Que não, Ibrahimovic? Tirar. Pegou e vamos. Pega e vamos. Aí. Isso. Esse hazard aí não é muito rápido, cara. Ó. Ele é meio lento. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Ele é meio lento, galera. Ele viu uma boa opção na frente. Ai, cara. Tem espaço pra avançar. Mandou da Limeiro. Ha, ha. Ainda bem que ele errou, hein? Que bola, hein, pra ele errar. Rapaz, que sorte. Que que deu? Aí. Vamos tirar, vamos tirar. Que o Ibrahimovic é doido. Faz o lançamento. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Boa. Que visão, hein? Tinha que eu pareçava melhor ali pra mim. Boa, meu garoto. Soares. Valeu. Tá lá. A jogada foi boa. Toma água. Valeu, valeu. A gente não vai abandonar a partida, não, né? É, pela demora, acho que ele não vai abandonar a partida, não. Não. Ah, abandonou. Porra, velho. Porra, velho. Ah, não. Achei que tinha abandonado de novo. Porra, é foda ficar abandonando a partida desse jeito. Legal, rapaziada. Cês tá doido. Ah, pênalti. Pênalti, cara. O que menos precisava era um pênalti pro adversário. Acredito. Será que o Cássio vai defender? Ele nunca peguei meu pênalti aqui, cara. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. Nossa, você achou que eu tô mal, hein? Não sei se eu tava na bola, mas... Acho que eu tô mal, hein? Vamos ver. Não sei não se eu tava nela. Mas ainda bem que ele errou. Que sorte, hein? Agora vamos fazer um golzinho. Ficar pressionado aqui não dá. Que eu faço mais um aqui no cruzamento. Ah, é deles ainda. Vou inventar de fazer graça aí. Ainda tô ganhando o jogo e quero ficar fazendo graça. Não, tô ganhando, mas... Tem que fazer mais, né? Ai, 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 não pode perder bola assim, não. Pega, Cássio. Valeu. Ai, não, Cássio. Fora, Cássio. Forte, Cássio. Putz. Mas dá tempo ainda de fazer mais um. Ganhar esse jogo aqui. Tô jogando em casa, velho. Em desvantagem, apareceu aquela urgência que o torcedor tava esperando. Apesar de uma certa desplicência inicial, eles se recuperaram bem pra empatar o jogo. Jogando em casa, eu tenho que ganhar. Um golaço de primeira. Chutou! Uh! Valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá. Bobeira, hein? Bobeira, hein? Bobeira, hein? Ninguém sabe se vai ter outra chance como essa. Ah, não acredito. Valeu, Cássio. Ainda bem que ele se apavorou. Ainda bem que ele se apavorou. Senão vai ser difícil ali pra mim. Ele mandou a bola pra frente. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tô perdendo muita chance de gol. E aí? Ah, é uma frase, cara. Não acredito nisso. Que perigo! Essa foi por pouco. Nossa! Domínio do Ibrahimovic, cara. Ah, mete lá pra frente. Lá e vamos fazer esse gol. Boa! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, eu achei que você ia... Não era lá, cara. Era aqui no Hazard. Eu achei que ele ia passar. Nossa senhora. Era no Hazard, velho. Eu ia tocar lá pro cara lá na... Tava nem vendo ele. Metida de bola por cima. Aí, é só. Que bobeira, hein, galera. Que bobeira. Aí, galera. Deixa o seu like aí, ó. Se inscreve no canal. Que sempre vai ter uns joguinhos assim em massa pra gente. E logo, logo a gente vai estar com o FIFA 23, hein. É nóis, hein, galera. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Mito. A gente volta.